PC, boa noite. O Caxias chega à Copa do Brasil com um adversário complicado, consegue ter uma atuação, leva para os pênaltis. O que o Caxias tira dessa participação para a sequência do ano e tu acreditas que era possível ter feito algo diferente para conseguir essa classificação? Primeiramente, boa noite a todos. O Argel colocou bem claro todas as informações, tudo que foi trabalhado durante o período para a preparação para essa grande partida, com um grande adversário, um dos maiores investimentos do futebol brasileiro, que está até a nível da América do Sul aqui. Fizemos um belo confronto e por muito pouco, muito pouco realmente não tivemos a honra da classificação. Como o Argel bem colocou, não perdemos, novamente não perdemos para o Bahia. Eu acho que fica a importância do crescimento do grupo, jogo a jogo. Cada jogo que a gente vem disputando, cada decisão que a gente vem disputando, a gente vem crescendo. Crescendo em atletas que vão se destacando, atletas jovens que vêm crescendo no momento de um jogo de tamanha importância. E isso é fruto de um trabalho, fruto das decisões que foram tomadas dentro da direção, que levaram a nós chegarmos a um jogo que conseguimos ter esse confronto igual, igualitário, de um gigante do futebol nacional. Fazer algo diferente? Não. A dedicação de todos aqui, o empenho de todos foi ao extremo, sabíamos da dificuldade. Vamos continuar trabalhando. A dedicação amanhã já tem trabalho de novo, para a preparação de mais uma decisão, com um novo gigante do futebol gaúcho e brasileiro. E é assim. Caxias é grande, Caxias é grande pelo tamanho da sua torcida. A torcida demonstrou isso dentro do centenário hoje. Um show na chegada dos jogadores, parabéns para quem organizou, para quem se dedicou, que veio duas horas antes aqui. Fizeram um grande espetáculo na nossa chegada. Mantenham essa pegada e mantenham essa pegada dentro do centenário, que vocês são o nosso décimo segundo jogador. E é extremamente importante poder ver o crescimento da nossa torcida também, como o crescimento do nosso elenco. Esse é como trabalhar os reflexos do jogo de hoje, visando a decisão de sábado. A questão da confiança adquirida pela grande atuação e também, por outro lado, o desgaste, já que o Grêmio não teve nenhuma atuação no meio da semana. Essa dificuldade a gente vai ter que superar, dentro de tantas que a gente vem superando dentro do ano de 2024. Mas a motivação é que a gente sai de cabeça erguida. Dever cumprido. Faltou muito pouco para a gente ter a classificação, mas todo o elenco, todo o departamento de futebol, todos os departamentos do clube sabem que nós fizemos um grande espetáculo e foi mostrado para todo o Brasil. Faltou muito pouco. Essa é a situação, mas a gente mostrou a nossa força, a nossa garra, mostramos a nossa identidade e a identidade do nosso torcedor na arquibancada, que veio para torcer, que veio para fazer uma festa, que fez bonito. Tem que parabenizar o nosso torcedor, porque realmente mostrou que nós somos um clube civilizado, mostrou que o nosso torcedor veio para curtir um grande espetáculo e fez um grande espetáculo na nossa arquibancada. E, Paulo César, a questão também do elenco, que no início do Campeonato Gaúcho, com a fase ruim da equipe, até a qualidade do elenco foi colocada em xeque. Chegou o Argel e a gente percebeu que haviam muitas virtudes no elenco do Caxias. Como é que a direção está avaliando enquanto que o Argel trabalha jogo a jogo? Como é que a direção trabalha também o planejamento da Série C, uma vez que daqui a pouco mais de um mês essa competição vai iniciar? O perfil também do grupo, como é que está sendo essa avaliação? Serão precisos muitos reforços? Primeiramente, o nosso próprio reforço é a manutenção do nosso elenco. O nosso elenco mostrou que tem qualidade. A gente começou contra o Grêmio aqui, virando um jogo que a gente saiu perdendo. Depois a gente teve outros confrontos pesados e aí teve um pouco de turbulência. Tivemos a coragem, novamente a gente repete, de ter que fazer uma mudança. E foi uma mudança que demonstrou a importância que precisava ser feita. E isso, agora, nós temos que continuar trabalhando. A equipe, quando vai mal, você tem que trabalhar para ela corrigir aquilo que não está dando certo. A equipe, quando vai bem, que é o caso do Caxias, nós temos que continuar trabalhando para proteger o nosso elenco e para buscar peças para equalitar o grupo que a gente já tem. Então, o trabalho sempre continua. A busca por melhoria dentro do elenco, a busca de trabalho, de renovação de contrato, isso vai sempre continuar. E é assim que a gente vem trabalhando. Buscando já a renovação das peças importantes que fazem parte desse elenco e já olhando o mercado, mas sempre valorizando o nosso elenco que a gente tem dentro de casa. Só mais uma, PC. Você falava da questão do torcedor que, de fato, deu show hoje aqui no Estádio Centenário e incentivou a equipe até os minutos finais da partida. No jogo passado, tivemos aquele caso isolado, com o torcedor detido e tudo mais. Só uma dúvida que surgiu. O torcedor era sócio? O Caxias vai tomar alguma atitude nesse sentido de punição? Como é que o Caxias lida com essa situação? Eu acho assim, foi um fato lamentável. Eu fico triste com essa situação, triste também com a família desse torcedor. O Caxias tomou as atitudes. Eu fiz parte de tomar essas atitudes. Estive presente também na tomada de decisão, na publicação que o próprio São José fez e imediatamente, sem consultar a própria direção. Foram coisas muito rápidas, muito no flor da emoção, muitas vezes. E, com certeza, o torcedor não é a característica do nosso torcedor do Caxias. Eu fico sentido pela família. Eu acredito que, assim, claro que nós temos que mudar essa cultura. O racismo não pode, de forma alguma, ser cogitado em nenhum espetáculo, em nenhum ambiente que possa ter esse tipo de situação. Mas, infelizmente, nós convivemos com isso. O Caxias tomou todas as atitudes, identificou o torcedor, foi feito todo o respaldo. O que o Caxias pode fazer, ele está sendo feito. E a gente sabe e lamenta que, infelizmente, essa pessoa vai sofrer o que está na lei. Mas, isso é um fato que nós temos que olhar como exemplo e superar. E viver agora o crescimento do Caxias, o crescimento da nossa torcida, parabenizar a nossa torcida, desde a chegada, eu quero colocar bem claro, desde a chegada, a torcida fez um grande espetáculo. E terminamos aí, não com o resultado que a gente queria, e o torcedor aplaudindo e reconhecendo toda a entrega da nossa torcida, do nosso elenco. Então, parabéns ao nosso torcedor. Obrigado.